Nova Saveiro, pronta pra tudo! Quando o assunto é segurança na sua dirigibilidade, além do alinhamento e balanceamento, é necessário verificar o serviço de cambagem. Você sabe o que é isso? Não, não é um remédio. O Bahia Motor traz mais informações. Agora confira! A cambagem nada mais é do que a centralização do pneu. O pneu na suspensão tem a inclinação. Se você vê um pneu invertido para um lado ou para o outro, ele está ou positivo ou negativo. O pneu é centralizado, ele é um pneu que tem que estar com o alinhamento certo junto com os outros pneus, dianteiro e o traseiro. Tanto o dianteiro como o traseiro, ele tem que trabalhar todos alinhados. Então, a cambagem nada mais é do que uma das partes do processo do alinhamento do veículo. Seria uma deficiência no alinhamento do veículo. Existe um tempo para a pessoa verificar a cambagem, fazer essa revisão? Como é que funciona? Seria interessante para todo carro que você roda dentro da cidade, com o piso imperfeito, seria interessante você fazer o alinhamento a cada 5 mil quilômetros. Independente de alinhamento e balanceamento, são coisas distintas. Alinhamento, você está alinhando as rodas em relação ao eixo do carro. O balanceamento, você só está balanceando as rodas. Existe o balanceamento quando você tira a roda e coloca em uma máquina de bancada. Existe o balanceamento que, ao meu ver, hoje está meio ultrapassado, que seria o balanceamento com a roda no lugar. Porque quando você balanceia com a roda no lugar, você está balanceando a roda no sistema todo. E quando você tira a roda e você leva para uma bancada, um aparelho, ele só vai balancear a roda. O pneu, independente do alinhamento. O pneu, ele está relacionado com o balanceamento do carro. A cambagem, digamos, o alinhamento não está 100% porque a roda está inclinada. Quando a roda está inclinada para dentro, a parte dianteira para dentro, o pneu, a roda está com alinhamento positivo. Quando ele está invertido, a parte de dentro para fora, ele está com a cambagem negativa. É independente do sistema que ele esteja alinhado central. Na cambagem, existe algum sintoma que o condutor verifica facilmente e aí já pode levar o seu veículo na oficina? A partir do momento que você está dirigindo, fazendo uma curva, que você sente que o carro está meio desequilibrado, pode ter certeza que esse carro ou está desalinhado ou está com a cambagem errada. A parte de cambagem, de alinhamento, ele tem que ser visto a cada 5 mil, no máximo 10 mil, para o cara não ter um desgaste prematuro dos pneus. Mas existe a possibilidade desse serviço ter a necessidade de ser feito o serviço sem que você consiga visivelmente notar que as rodas estão inclinadas? Tem, sim. Na verdade, quando o pneu está com a deficiência negativa ou positiva, é porque ele empenou a coluna do amortecedor. O cara caiu no buraco. Depois que ele caiu no buraco, ele está sentindo o carro fazendo as curvas e cantando o pneu. Pode ter certeza que essa coluna do amortecedor, ela tomou uma pancada que ela ficou empenada. Então, o alinhamento, ele vai ser a divergência do pneu, alinhado os dois, mas, porém, ele não pode ter a inclinação. Com o serviço de cambagem, ele faz com que a coluna trabalhe com o pneu alinhado, certo? Ainda falando disso, você citou uma coisa que me chamou bastante atenção, que é o fato do eixo do amortecedor, enfim. O condutor sempre se pergunta, Caramba, vou lá fazer um serviço de cambagem, mas, poxa, se envolve em suspensão, etc. Por isso que a recomendação são sempre 5 mil quilômetros para ser feito, porque é possível também existir um problema em outras questões, outros aparelhos, enfim, outra parte mecânica da suspensão que causa essa cambagem, além de tempo de rodar, além de buracos, etc. A pessoa que roda muito na cidade costuma estacionar o veículo em cima da calçada. Cada vez que você estaciona, sobe em uma calçada, você está fazendo uma mudança no conjunto do alinhamento. Então, bucha de bandeja, ponteira, pivô, tudo isso com estragado, ele vai dar uma irregularidade. Normalmente, o dono do carro não percebe que ele está com a cambagem negativa ou positiva, ele só vai perceber isso quando ele vai alinhar o carro, que aí o alinhador tem que conferir a cambagem. Se ele estiver com inclinação para dentro ou para fora, ele tem que corrigir a cambagem para poder alinhar o carro direito. Existe uma dica para poder evitar essa alteração na parte da cambagem do veículo? Isso, boa pergunta. A dica seria o seguinte, você que anda com o carro, você percebe os defeitos primeiro do que o mecânico. Primeiro porque você é o dono do carro, você está rodando todos os dias com o carro. Quando você entrar em uma curva que você notou que o pneu cantou, você entrou em uma curva, cantou, disse, ó, vou levar para fazer o alinhamento. Esse alinhamento, o aparelho, quando é colocado ao pneu, o cara vai verificar se ele tem erro de cambagem. Tanto cambagem como o camber e o caster. O camber e o caster são defeitos independentes, mas que traz uma péssima dirigibilidade para o carro em relação ao alinhamento. Então a cambagem é do pneu inclinado e o caster é o alinhamento em relação à roda dianteira com a roda traseira do veículo. Se ele estiver um pouquinho mais afastado, independente, o carro também vai cantar pneu e o carro vai ficar com a estabilidade comprometida. Então é isso, você que está assistindo Bahia Motor, não perde tempo, 5 mil quilômetros, vai logo na sua oficina de confiança, leve o seu carro, verifique a cambagem e não deixe o bichinho ficar todo torto, né? Obrigado pelas informações, Fernandinho. Mais uma vez, Fernando Rush aqui com a gente no Bahia Motor, que você confere mais informações ligado no Bahia Motor da TVE. Nova Saveiro, pronta pra tudo! E aí E aí E aí Tchau.